Que cor, hein? Já pensou você chegar na praia bronzeada? Olha, você que já tem sua viagem programada do Caribe, do Nordeste, então vai chegar branquela e depois fica com aquele queimado, né? E aí não pode colocar uma roupa mais decotada, você tá se sentindo muito vermelha. Pior que tudo incomoda, né? Aqui, na Estética Nordeira, você pode fazer bronzeamento. Eles estão com preço excelente e ficar com essa cor bonita também. Já preparada, a pele preparada pro verão, pra você pegar todo aquele sol. Gente, R$ 5,90, aqui o bronze na Estética Nordeira, você faz o mínimo de 30 sessões e ainda ganha a massagem corporal, que é super relaxante, tá? Então, mínimo de 30 sessões. E tem outros tratamentos aqui corporais pra gordura localizada, pra flacidez, pra celulite, também a partir de R$ 5,90, mínimo de 30 sessões. E você pode fazer ginástica também, mais musculação, hidroginástica, na unidade da acrimação, por um preço bem especial. Aliás, esse preço tá desde o ano passado, hein? R$ 39,90 e o mínimo de 3 meses. Horário pra você também. Ginástica e hidroginástica, das 10 até as 15 horas. Então, não peca. Pra você agora, que quer fazer aquela limpeza de pele, né? Bem relaxante. Eles trabalham, olha, gente, com muito carinho, tá? Uma hora, uma hora e meia, essa limpeza de pele aqui na Estética Nordeira. E o preço, R$ 29,90. Ganha também a massagem corporal de brinde na promoção dessa semana. Então, comece o ano muito bem, venha pra cá, venha se tratar, fazer o seu bronze. Você que vai viajar, não pode perder, não. A gente vai chegar com uma cor bonita na praia. Segunda, sexta, das 7h às 21h30, sábado até as 18h. Avenida Cotovia, 350 Moema e Rua Muniz de Souza, 1264 Aclimação. Telefone 542-5988 ou 277-8933. Fique com uma cor bonita por chegar na praia, ó. Copinho, nota 10. E essa cor, Estética Nordeira.